A missão internacional do governo do estado em Nova Iorque chega ao penúltimo dia com uma agenda de muitos contratos, com contatos com investidores. E as informações chegam com o enviado da Band, Sérgio Stock. Desde segunda-feira, a comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite cumpre uma extensa agenda de reuniões e eventos onde o tema é o Rio Grande do Sul e as perspectivas de investimentos no estado. Hoje não foi diferente. Acompanhado de secretários e deputados estaduais, Leite participou da 16ª edição do Latinoamérica CEO Conference em Nova Iorque, promovida pelo Banco Itaú e seu braço de investimentos, o BBA. O evento reúne centenas de investidores vindos de todas as partes do mundo para promover conexões e gerar oportunidades de negócios. Não são permitidas imagens da reunião, mas na saída o governador falou sobre como os investidores estrangeiros veem o Brasil. Então a gente está acionando, vamos dizer, esses fundos de investimento para colocarem o Rio Grande do Sul no horizonte dos investimentos deles. Quando olham para o Brasil, geralmente acabam olhando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, algumas questões ligadas à Amazônia. É importante que a gente esteja aqui presente para lembrar que tem um estado ao sul do Brasil que tem força econômica, que é liderança em diversos setores, no agronegócio, na indústria, e que tem formação de mão de obra qualificada e projetos que se conectam totalmente ao que eles estão procurando. Quando perguntei sobre a competição com os demais governadores que aqui estiveram, Eduardo Leite achou graça. A vivência harmoniosa, a gente naturalmente busca destacar as potencialidades dos nossos estados, mas como eu disse, acho que antes de pensar na competição, a gente juntos consegue mostrar o nível de coesão e de coerência de agenda entre estados que promove o Brasil. O último compromisso do dia foi aqui no Google, mas sem acesso à imprensa. O governador e a comitiva fizeram uma imersão na empresa para conhecer as soluções digitais do Google para o serviço público.